A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retornar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu vou das horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? 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 Uau, que bonito, senhoras e senhores!